Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei claro se você vai estar vendo esse vídeo. Bom, pra você que acompanhou aquele vídeo que eu saí lá no museu, que não deu certo, é o mesmo dia. E eu vou gravar hoje pra vocês aqui o meu cozinhando aqui com a Malu, uma comidinha rápida que eu tô com vontade de comer aquele chili com carne, que é aquela carne apimentada que vai feijão, tudo ó, até saliva. Já são meio de meio e eu vou ver se eu faço já então meu almoço, eu vou filmar aqui pra vocês, né, um bate-papo aqui rapidinho. Apesar de eu não saber muito fazer coisas e conversar ao mesmo tempo, mas eu vou filmar com vocês, eu vou dar receita porque é coisa simples, é refogar a carne, misturar aqui os ingredientes e comer, né, você pode servir com arroz, com uma salada. Eu vou fazer uma salada porque eu andei comendo demais carboidrato esses dias aqui e acabei que engordei, né, engordei de novo, foi dois quilos, daí fiz isso pra emagrecer e agora engordei de novo nessa história de ficar aqui presa e só comida boa, só cozinhando, acaba engordando de novo, né, gente. E também eu tava tomando um ansiolítico, né, que o médico tinha me receitado já no Brasil. Quando eu tava em Viseu ainda, acabei parando de tomar, depois falei, vou tomar de novo, com essa história da pandemia, acabei tomando de novo o ansiolítico e ele acaba, lógico, segurando um pouco mais a compulsão alimentar, né. Mas aí agora eu parei, vai fazer quase uns 15 dias que eu parei e já tá me dando de novo aquela vontade de comer. Tô tranquila, tudo, tô bem, de bem com a vida, tudo mais, a vontade de comer, gente, ela vem com tudo. Então eu tô me segurando porque eu não quero voltar, eu cheguei quase a 70 quilos, gente, imagina, com a minha altura 70 quilos, a banha já tava caindo pra fora da calça, eu já não tava conseguindo mais amarrar o cadarço, colocar o tênis, eu não tava conseguindo. Até foi o dia que eu cheguei em Curitiba, que eu fui numa loja comprar um tênis e eu não conseguia abaixar, gente, com a barriga segurando, a barriga segurava na hora de abaixar. Foi um suador, um nervoso que me deu, eu olhei no espelho e falei, não, gente, isso não tá certo. Não pode, tem que aproveitar a coisa boa da vida, tem, eu gosto muito de comer, mas tem que, chega uma hora, você tem que tomar uma decisão e cuidar, né, da sua saúde, porque isso aí acaba prejudicando, né, é gostoso tudo na hora do vamos ver ali, tá tudo muito bom, mas aí na hora da balança a coisa pega, né, e daí isso vai com colesterol, vai com um monte de coisa. Então eu me propus aí a fazer uma dieta, acabei emagrecendo, já emagreci quase 7 quilos e acabei engordando de novo aí 2 quilos, então tô muito triste, né, porque é tão difícil, né, quem tem mais de 50 anos que luta com a balança sabe que não é uma coisa fácil pra você emagrecer 7 quilos, 5 quilos, né, então foi bem complicado e agora engordar de novo, tá triste, viu? Então eu falei, vou, não vou evitar um pouco do carboidrato, é claro que, né, não tem como você não comer, porque tudo que é gostoso tem carboidrato junto, né. Já comprei essa panela aqui que já ajuda bastante na fritura, que acaba não tendo aí, é, que usa tanto óleo, né, e a fritura também, o óleo acaba sendo saturado, né, então acaba fazendo mal também pra saúde. Então essa panela ajuda bastante e vamos ver se eu consigo de novo aí voltar pra dieta, porque ainda tenho, na verdade, que emagrecer mais uns 5, 6 quilos aí pra ficar num peso aceitável, que foi, na verdade, o peso que o médico, logo que eu cheguei em Portugal, 3 anos atrás, ele falou, senhora, tem que emagrecer 4 quilos, já engordei 8 além dos 4 que ele mandou emagrecer, né. Então vamos ver se eu faço uma dieta de novo pra emagrecer. E hoje eu vou fazer só o feijão, que é esse feijão com carne, que é o chili e uma salada. E à tarde eu vou comer ele mesmo aí com aquele meu burritos, né, que faz aquela tortilhas, que você faz, ela vira e faz uma trouxinha pra comer aquilo lá. A tortilhas é carboidrato também, mas tem o quê? 30 gramas só de carboidrato, tem o quê? Acho que são 70 quilo calorias cada tortilhinha daquela, não é tanta caloria, né. Comer uma, duas só não vai fazer tanto mal. Porque não pode fazer essa comilança, esse estrago que eu faço de carboidrato, né. Às vezes eu como bastante isso aí porque eu gosto de comer mesmo. Bom, sem mais delongas, que eu gosto de falar também, além de comer, né. Vamos lá que eu vou guardar essas comprinhas aqui que eu fiz, que eu já mostrei no último vídeo pra vocês. Se vocês não viram, o link vai estar aqui no card pra vocês acompanharem. Eu vou guardar a comprinha e vou fazer iniciar, então, o meu almoço de hoje. Vamos lá? Olha, meus amores, o que que vai de ingrediente? Na verdade, assim, eu tô modificando um pouquinho, uma porque não tenho todos os ingredientes e outra porque também tem alguns ingredientes que eu não gosto muito, então, acaba eu não vou colocar. Então, vai azeite pra refogar a carne. A carne eu já coloquei aqui um pouquinho só, porque da outra vez que eu fiz essa receita eu coloquei muita carne, deu uma panelada enorme de chili com carne que eu comi uma semana tal da receita. Então, dessa vez, tô fazendo bem pouquinho e tô alterando, aí tô fazendo mais ou menos a olho, né. Então, você refoga aqui a carne no azeite que, por sinal... Ui! É, ó, que é bem jeitosinha na cozinha, né. Aí, gente, olha, tem meu azeite que tá já no fim, ó, o sal também tava no fim, acabei passando no supermercado e esqueci de comprar. Eu tenho que fazer lista, gente, é que eu não tava querendo passar lá, né, mas aí já foi também e já comprei. É, pimentão também vai, mas eu tinha que pôr um pouquinho do vermelho também, não tenho. Mas isso aqui tava congelado, ó, porque outro dia eu guardei o pimentão, como eu não uso sempre, tava apodrecendo. Então, eu acabei congelando e não deu tempo de congelar o vermelho, acabei perdendo ele. Porque, como eu disse, o meu freezer é pequenininho, não dá pra congelar tudo, né. Então, acabei perdendo, porque o pimentão é grande, né, e não se usa muito. Aí vai alho, alho a gosto, coloquei dois dentes, que eu gosto bastante, alho. Também cebola a gosto, coloquei meia cebolinha picada, cebolinha assim, tamanho pequeno picada. Vai polpa de tomate, vinho branco, que eu já, né, gente, não ganha de ferro, já vou tomar um cálicezinho e ele vai também na receita. Esse vinho aqui, gente, eu conheci ele, não vou, tô fazendo publi de graça aqui pra eles, porque é bem gostoso esse vinho aqui. Me perguntaram, uma vez falaram pra eu falar de vinho, encontrar vinhos suaves aqui em Portugal. E esse vinho aqui é muito suave, bem gostoso e se encontra em qualquer supermercado. E agora acabei que não tinha, não tinha quase encontrando dele aqui no mini preço. E essa semana eu fui lá, tinha, aproveitei e comprar. No continente tem também, tá, esse vinho aqui. Então ele é bem suave, bem gostoso. Você que vem aqui pra Portugal, pode comprar que você vai gostar. Então vai polpa de tomate, já falei, o vinho pra tomar enquanto você cozinha e também vai um pouquinho de vinho na comida. Pimenta malagueta, eu não tenho, vou pôr a peri-peri. Na receita também diz que é pra colocar cominho. Eu pus na outra vez a outra receita, ficou muito ruim. Ui, não gostei. Não vou pôr dessa vez o cominho aqui. Não, não é um sabor que me agrada muito o cominho, sabe? Então não é tudo que eu cozinho, apesar do curry ter o cominho dentro dele também, quando eu faço aquele frango ao curry lá. Mas eu ponho pouquinho, então não sinto tanto o sabor do cominho. Mas dessa vez eu coloquei na carne e não ficou legal. E essa vez aqui eu vou fazer sem o cominho. Bom, os ingredientes é esse, gente. Agora é fácil só refogar tudo aqui e acrescentando aos poucos aí os ingredientes, eu vou mostrando pra vocês, tá? Bom, antes então de começar a cozinhar, gente, aqui eu vou levantar nosso brindezinho, porque já que vai vinho na receita, eu vou tomar um copinho também, porque um copinho só uma tacinha só não vai engordar, né? Apesar de vinho ter muita caloria, a bebida alcoólica ela tem caloria, ela retém o teor hídrico da pessoa, a pessoa fica desidratada e acaba inchando, né? Então, mas vou tomar uma tacinha, mas não vai matar ninguém, né? E eu gosto de vinho. Então um brinde aí pra nós, esse vinho português aqui, que é esse vinho bem suave que eu encontrei aqui. A nossa saúde, a vocês que estão sempre acompanhando o canal aí, e bora lá cozinhar que eu já tô com fome. Bom, vamos lá então. Vamos refogar então essa carne aqui no azeite. Lá na receita que eu vi, uma receita do pingo doce, economizando, gente, alho e cebola, porque acabou, vou ter que ir lá no supermercado de novo. Só tem mais esse restinho aqui de azeite, tem que ir lá no supermercado buscar de novo. Vou ligar aqui o meu fogo. Vamos então refogar a carne. Na receita fala que a gente tem que primeiro refogar a cebola e o alho, mas eu aprendi a fazer diferente. Eu dou uma refogada na carne, depois eu jogo o alho pra ele refogar junto com a carne. Eu achei que ficou bem mais saborosa a carne desse jeito. Mas eu sempre fazia assim também. Refogava o alho, depois refogava a cebola, depois a carne. Tanto faz, gente. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Vamos pegar uma colher de pau aqui pra fazer, então, começar a refogar essa carne. Vou colocar meu fio na geladeira, enquanto isso, que eu não vou estar usando ele, pra desocupar aqui em cima um pouquinho, e também pra eu não perder o frescor, né? O gelo dele. Bom, vinho também lá, ele fala que é mais uns 80 ml de vinho. Ah, gente, e vai também em algumas receitas, vai milho verde, mas eu não vou pôr, porque daí é muito carboidrato, né? Então, já eu tô evitando carboidrato, não vou pôr milho também. Mas a receita que eu tava vendo lá, a receita do continente, vai milho verde também. Não sei se é receita do continente, ou receita do pingo doce que eu tava olhando, vai milho também, mas eu não vou pôr, tá? Vou. E outra coisa também, que na outra vez que eu fiz, gente, eu coloquei o vinho e a água, ficou muito aguado, ficou... Como o nosso feijão já é bem molinho, né? Ficou muito aguado o chili com carne. Então, dessa vez, eu vou fazer ela mais sequinha, pra poder comer com aquela minha tortilha, e ficar mais saborosa, não ficar escorrendo tanto, tá? Mas na receita vai água também. Bom, vou desligar aqui um pouquinho, enquanto a carne começa a cozinhar. A hora que ela estiver refogando mais, que for colocar os outros ingredientes, eu volto, tá? Olha, gente, quando ela já tá nesse ponto aqui, ó, você já coloca, então, o... você já coloca, então, o alho e a cebola, tá? Você coloca aqui. Eu gosto de, primeiro, dar uma refogadinha no alho, e depois eu junto a cebola, ó. Tá um pouco barulho do exaustor, mas tem que deixar ligado, senão você tem muito cheiro na casa, né? Ó, deu uma douradinha no alho, já pode pôr a cebola. Eu vou te devorar um pouquinho mais. Ó, gente, aí depois que você deu uma douradinha no alho, você já joga a cebola, e logo depois o pimentão, tá? Seria o verde e o vermelho. É que eu não tenho, né, o vermelho vai ser só o verde. Vamos jogar agora o pimentão, que no caso seria também o vermelho. Dá uma refogadinha, já tá saindo um cheirinho muito gostoso aqui, viu? Vou tirar essa coisinha daqui e puxar meu fogãozinho mais pra cá, ó, pra vocês acompanharem dentro da panela, tá vendo? Deixa eu dar certo aqui, ó. Aqui. Bom, colocamos agora aqui a pimenta, que no caso seria a pimenta malagueta, eu não tenho, vou colocar então a piripiri, o piripiri deve ser malagueta. Ó, gente, eu coloco, eu gosto bem a pimentado, mas essa quantidade que eu coloquei aqui é pra fazer ficar olhando vermelho, tá? Fazer o sangue subindo os óleos. Quem não gosta de pimenta, não coloca. E aqui ele fala ainda pra colocar a malagueta e depois a pimenta preta. Mas eu vou pôr só essa daqui, porque eu fiz uma comida com essa pimenta aqui, ela é bem forte. Nessa hora, aqui você já pode jogar um pouquinho de sal. Ó, uma leve picadinha de sal pra já começar a pegar sal e depois você arruma o sal no final, você dá uma provada, dá uma arrumada no final, tá? Nessa hora aqui, você já coloca, então, o vinho branco. Ó, coloca um tantinho de vinho branco. Tô fazendo tudo meio a olho, tá, gente? Depois eu deixo a receita na descrição do vídeo aí. Pra vocês quiserem fazer a receita inteira, né? Deixa escrita, tá? Deixa evaporar um pouquinho pra saborizar a carne, né? Com o vinho. Então, se você toma o vinho, né? Pra saborizar a carne. Na verdade, a carne, ela já tem um pouco do sal próprio, né? Não precisa salgar muito. Já fica muito salgado. Hum, gente! Hum, gente! Bom demais! No final, também você pode ver se precisar de um pouquinho mais de pimenta. Você joga um pouquinho mais de pimenta, tá? Olha, já evaporou o vinho. Agora nós vamos jogar o... a polpa de tomate, ó. Aqui, nessa hora, eles falam que pode colocar um pouco de água, mas eu vou só limpar esse meu... Mas eu vou só, olha, colocar aqui, limpar essa minha... essa minha caixinha de... tomate aqui, que eu não quero que fique tão aguado como ficou da outra vez, tá? Aqui a gente deixa refogar um pouco. Eu já posso... Ui! Já posso desligar esses austor aqui que fazem uma barulheira, né? Vou deixar ele refogando aqui um pouquinho, gente. Depois eu venho pra acrescentar o feijão e pronto. Vejo o tempero se tá já de acordo, se precisa corrigir alguma coisa. e já tá pronto o nosso almoço. Aí, bem rapidinho, não faz muita sujeira, depois é uma pouca lousa pra lavar. Daí, gente, a hora que o molho já incorporou aqui o sabor, né? Você dá... Você vai colocar o feijão. Eu vou deixar ele assim porque ele tá espirrando um pouquinho. Vou soltar o meu feijão aqui também um pouco, ó. Porque ele vem no vidro e ele acaba vindo um pouquinho grudado, sabe? E aqui você vai colocar o feijão. Ó. Eu vou colocar pouco feijão também, como eu disse da outra vez. Acabei colocando muito feijão e acabou ficando muita comida. Assim mesmo, já olha a quantidade que deu, gente. E ainda iria o milho aqui, hein? Então, realmente, dá muita quantidade essa receita aqui só pra quem é família mesmo, tá? Agora eu vou deixar aqui um pouquinho. Eu vou, na verdade, vou colocar um pouquinho ainda de pimenta porque acabou... Acabou ficando sem... Não ficou tanta pimenta. E como eles falam que é pra colocar pimenta preta no final, vão tacar pimenta aqui, gente. Então, eu gosto de coisa pimentada. Aí a gente pega, ó. Dá uma mexidinha. Ver se tá bom de sal. Depois deixa ele absorver um pouco mais os temperos e tá pronto, tá? Pronto. Pode desligar. Na verdade, assim, eu vou desligar porque esse meu fogão aqui ele continua quente, né? Então, tem que tomar muito cuidado de cozinhar aqui que ele acaba... Você desliga, você deixa que ele ainda tá quente. Então, como eu ainda quero que ele apure um pouquinho mais, eu vou deixar ele aqui assim e depois eu já vou fazer meu prato com salada. Uma saladinha. Ou vou fazer meu... Como chama lá? Meu burrito mesmo. Vamos ver o que eu vou fazer. Corrigir a pimenta. É! Ardido. Fechamos esse aqui. O bom daqui que já vem feijão pronto, ó. Como eu não tenho panela de pressão, a única coisa que ele vem bem é chacadinho assim, ó. Tá vendo? Mas aí eu guardo da próxima vez. Eu gosto de fazer ele com linguiça calabresa também temperado com linguiça calabresa e bacon. Tá bom também. E sopinha de batata. Então, eu bato no mixer, passo na peneirinha, tiro a pele e faço, coloco umas batatinhas, um pouquinho de macarrão e também faço uma sopinha. Então, aqui dá pra umas três vezes pra mim, ó. Que eu moro sozinha, né? Então, pra quem é na marca dia, ó. Pra quem é família, já acabo usando tudo numa vez só. Mas eu deixo ele guardado e ainda ele dura um tempo na geladeira. Olha, tá vendo, gente, como esse fogão aquele... Esse fogão aquele é perigoso, ó. Se a gente deixa ele estar desligado e ele ainda tá fervendo, tá vendo? Agora eu aprendi a cozinhar com ele, mas já queimei muita comida aqui, viu? Ó, tá vendo que ele já tá diminuindo aqui a quantidade de molho? da outra vez que eu coloquei água ficou muito aguado, demorou muito e como aqui já é tudo cozido, não tem necessidade, né? E aqui iria o milho também, o louro, o cominho, é que eu não gosto, né? E o milho eu tirei de propósito mesmo pra não não ficar... como diz? Ficar muito carboidrato, né? Mais um pouquinho já vou fazer um pratinho e provar pra falar um chá pra vocês. Aí, gente, ó, tô fazendo a minha tortilhinha aqui, tá vendo? Ela é rapidinho também, pode fazer na frigideira ou aqui, né? Depois, na hora que ela tiver com uma texturinha boa, só você colocar aqui, acrescenta ali umas colherinhas do seu... Nossa, ó a sujeira, gente. Aquela que é bem jeitosa na cozinha, né? Coloca aqui uma... Quanto quantidade que você quer, na verdade, aqui de chili... Coloca a quantidade que você quer de chili com carne aqui, ó, que bonito que ficou. Hum, gente. E manda ver, né? Só que o certo aqui não é tomar com vinho, né? É tomar uma tequila, mas eu tava vendo o preço de tequila é caríssimo. Eu vou deixar pra tomar tequila quando eu for no México, viu? Olha, gente. Depois que a sua tortilha tá pronta, você coloca aqui, ó, fecha ela e tá pronta pra você comer, tá? Então, fica uma delícia. Não vou mostrar eu comendo porque se eu for pegar ela aqui com as duas mãos vai cair o molho, vai fazer um fuá. Vou só provar ali a colher e vou mostrar pra vocês. Mas esse aqui é o prato, então, meu almoço de hoje. Uma tortilha, então, recheada com meu chili com carne que fica uma delícia. Eu vou falar um tchauzinho pra vocês e vou comer, tá? Bom, gente, então, eu não vou comer. Vocês viram ali que eu mostrei pra vocês como é que ficou o prato. Eu não vou comer porque na hora de segurar acaba caindo um pouquinho. Então, você tem que comer no prato. Eu não quero fazer uma lambança aqui no vídeo pra vocês verem, né? Vocês viram que eu sou bem jeitosinha já na cozinha, então, pra comer vou comer... Eu vou comer... Eu refoguei. Eu não quero comer pra não fazer uma lambança aí pra vocês. Mas eu vou provar aqui a nossa... a nossa receita. Eu já fiz essa receita, já tá mais do que aprovada, só que eu não tinha feito com tanta pimenta quanto eu fiz dessa vez. Ficou bem apimentado e da outra vez eu coloquei só a pimenta preta. E fiz muita quantidade também. Acabei comendo aí chili com carne semana inteira, né? Hum! 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 Se você gosta de comida apimentada essa é a pedida, né? Pra você fazer aí pra um dia experimentar uma comida mexicana. Bom, eu vou deixar aqui um grande abraço pra vocês. Vou levantar mais um brinde aqui do nosso vinho. Não tenho tequila porque a tequila é caríssima aqui em Portugal. Vou deixar pra quando eu for no México tomo lá. Se Deus quiser ainda vou pra lá também. E vou levantar então aqui uma... um brinde novamente pra finalizar o nosso vídeo de hoje. Vou deixar um grande abraço pra vocês. Agradecer aí pela presença de vocês sempre aqui no canal. E vamos esperar aí pra ver o que mais que vem pela frente aí. Eu deixo um grande abraço e vou esperar vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Bora comer!